No dicionário, vestir tem vários significados. Pode ser cobrir o corpo do outro, envolver, socorrer, adornar, disfarçar e até tingir. O programa Rede de Olhares de hoje vai estar falando sobre o vestir e sobre o crescimento da moda aqui na região da Serra. Legenda Adriana Zanotto Deixamos pra depois uma conversa amiga Que fosse para o bem, que fosse uma saída Deixamos pra depois a troca de carinho Deixamos que a rotina fosse nosso caminho Deixamos pra depois a busca de abrigo Deixamos de nos ver fazendo algum sentido Amanhã ou depois Quando faz e depois Nunca mais Nunca mais Eu queria começar com a Lu te perguntando A pergunta até parece boba, assim, ou meio ingênua Mas a gente tem, né, uma moda que tá crescendo e tá crescendo cada vez mais aqui nessa cidade Sim, nós temos muitos criadores autorais, o que eu acho ótimo Pessoas que têm identidade própria E que começam a colher frutos desta identidade A identidade de uma marca, a identidade de um produto É a essência dele, tá? E quando a gente começa a ver pessoas que começaram a crescer com isso E a colocar a própria opinião pra fora E ter seguidores Que não basta só criar Tenho que conquistar alguém pra comprar E as meninas que estão aqui conquistaram alguém pra comprar E essa é a parte boa, né? Todo mundo aqui que foi em busca da moda Pra se satisfazer pessoalmente Pra se realizar profissionalmente também Eu acredito que no fundo também queira Não só sobreviver disso Mas fazer disso um grande prazer E, lógico, também poder desfrutar das coisas boas da vida E se for através da moda Melhor ainda, né? Mas há pouco tempo eu venho buscando justamente essa identidade de marca Consegui colocar a minha identidade nas peças e nas roupas E eu tô em busca disso E do meu consumidor, né? Que goste do que eu gosto Que se identifique com o que eu faço E eu tô buscando isso Já faz um ano que eu comecei Mas que eu trabalho com moda Já há uns 15 anos, né? É uma busca de alma, assim, eu acho, sabe? Eu, na hora que eu vou fazer a criação Eu busco o que me dá prazer O que me encanta E eu acredito que quem tem esses mesmos ideais E se identifica com isso, me segue Eu acredito que é dessa forma que acontece A gente tá rodando algumas imagens tuas E tem todo um trabalho em torno da Frida Que é a tua última coleção Como é que tu chegou aí, nesse ponto? Então, eu sempre gostei muito dela E, assim, eu disse assim Como é que eu vou começar esse processo? Eu pensei Tem que ser por coisas que eu gosto muito, né? E daí eu disse assim Não, vai ser por ela Porque, assim, eu sempre admirei muito ela O trabalho dela, a pessoa, né? E daí eu fui em busca disso Fui buscar imagens Essa primeira coleção de identidade mesmo Eu vou fazer pra Frida E fui em busca disso, né? Eu acho que da maioria das meninas que tá aqui Exceto a Ali Que elas constroem coleções cápsulas São coleções menores E que podem ser trocadas com rapidez Ou seja, o mercado absorve aquela coleção E, periodicamente, 45, 60 dias depois, é outra Não é uma coisa ligada à tendência de moda Ou à tendência de consumo É uma coisa ligada à identidade delas A Ali é um pouco diferente Porque a Ali tem um mercado infantil a ser explorado Que é um mercado grandioso, tá? Que é um mercado que precisa de marcas que sustentem A gente trabalha muito coleções, né? Porque o nosso foco é o lojista Diferente das gurias que o foco é o consumidor final A gente procura também criar uma identidade de marca O qual as mães vão acabar se relacionando Mantendo esse vínculo E, posteriormente, quando a criança é maior Ela já tem identidade própria Daí ela já tem o seu gosto, seu modo, sua forma de vestir Vai lá, vai lá, Henrique Vamos ver o Luiz, ó O Luiz tá tudo no clima, ó Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha medo Então, a gente vai olhando eles Obrigada, Karine Olha, virou a qualidade assim Hoje em dia a gente tem muita informação As mães estão cada dia mais antenadas E cada dia estão buscando o melhor Tanto pra elas quanto pro filho Muitas vezes deixando de comprar pra elas Pra comprar pro filho Mas elas procuram a identidade que elas têm Na sua forma de vestir E no seu gosto Seja um estilo mais clean Mais espojado Mais esportivo Acaba influenciando na forma de vestir Do seu filho também Sim, com certeza E eu tenho as duas Então a gente pode vestir elas no mesmo estilo A Ali tem essa preocupação também De fazer roupas semelhantes Quando as mães querem vestir as filhas parecidas Como é o meu caso E todo o cuidado assim De um tecido bom Um acabamento Fácil de lavar Né? Porque Resistente Resistente Porque elas estão sempre engatinhando Né? E pensando no conforto Não só na beleza Mas também no conforto das crianças Na verdade Acho que os desafios naturais da profissão Que é Principalmente Conseguir desenvolver uma coleção Começa por aí, né? Que é Que envolve tanta coisa Que às vezes está fora até do nosso controle Que só isso Só criar uma coleção Eu já acho que cada um que criou uma coleção já é um herói Né? Mas Fala um pouquinho da sua coleção A gente está mostrando lá umas imagens Ah, sim Esse vídeo, na verdade Ele não é um vídeo de coleção É um vídeo de um De um De umas fotos que a gente fez De divulgação da marca mesmo E Que ainda não foram divulgadas Mas o vídeo já foi Então esse aí Esse é o vídeo da coleção de inverno Essa que está passando agora De inverno passado, na verdade E É Desculpa, eu me perdi na tua pergunta Estava falando do teu trabalho E tem toda uma herança Tem, tem toda uma herança Eu ia dizer inclusive isso Que eu enfrentei obstáculos Mas eu também tive muito apoio Na questão de que eu Eu venho Da minha mãe Que já trabalhava com isso há muito tempo Então eu sempre tive a estrutura dela Para me suportar O que é uma grande coisa Hoje em dia no mercado Ter um Como começar De onde partir E claro Todo o know-how E todo o carinho Da minha mãe E me ajudando No meu negócio Então claro Que isso é um diferencial Bem grande para mim E só faz com que eu Consiga cada vez mais Sempre tem ela ali atrás Me dizendo Eu sei, eu sei É assim Vamos lá Eu já passei por isso Então é um estímulo Muito importante Ter alguém que te diga Eu já passei E eu sei como é E eu acho que na verdade Muita gente sabe fazer crochê Mas não Tem É aquela história De talvez não Não exercitar E também Não se desafiar A fazer No meu caso Eu faço somente roupa E aí eu me deparo Com inúmeras crocheteiras Que fazem crochê Mas Nem pensar em roupa Imagina Fazer uma capa Fazer um negócio Mas é que eu acho Que sabe o que Eu me lembro disso Quando eu era criança E a minha mãe Por exemplo Também fazia crochê Agora vou abrir um parênteses Tipo apresentadora Contando algo E a minha mãe Fazia Fazia sabe Crochê assim Fazia de roupa Mas tinha uma coisa Assim Estranha Do tipo Não Roupa de crochê Não Hoje que eu sinto Que voltou As roupas tinham que ser quadradas Que era pra não ter problema Claro Daí não tinha cava Não tinha diminuição Então ficava Era um ótimo Era assim Era um saco Né Mas nos anos 70 Era um saco Que tava na moda Era só botar um cinto E a gente ia E tava ótimo Eu também ia adorar Que as roupas fossem um saco Ia ser bem mais fácil Pra mim achar a crocheteira E tu tá recém saindo também Da faculdade Sim Eu me formei no final de 2013 Eu tenho minha mãe Também ao meu lado Ela exime a crocheteira Ela que tem todo o know-how Ela que controla as crocheteiras Ela Eu podia morrer Minha mãe não A gente tem um depoimento também Da Raquel Que é uma tricoteira E a gente vai conferir Esse material Porque ela vem muito Nessa linha também Desse cuidado Assim Desse resgate Dessa tradição Dessa memória Dessa herança E dessa necessidade Que a gente tem também De aos poucos Voltar pro artesanal Vamos dar uma olhada Meu nome é Raquel Ronin Desordes Eu aprendi a tricotar Com minha avó Quando eu era criança E há uns dois anos atrás Eu passei a tricotar pra mim E as pessoas gostaram Das peças que eu tava fazendo E o que era um hobby Acabou passando A ser um pequeno negócio O que eu gosto do tricô É que ele é atemporal Ele acompanha a moda E acompanha as estações também A gente pode usar o tricô Tanto no verão Quanto no inverno E a gente pode fazer Bastante coisa com os fios Eu costumo fazer bolsas Faço vestidos Faço casacos E sigo uma linha Mais como eu sou Mais despojado Gosto Faço as peças Que eu me sinto bem usando E eu acho que Essa é a característica Do meu trabalho Eu coloco nele Um pouco de mim Então agora eu vou mostrar Uma das minhas últimas criações Como eu falei Eu faço bolsa Essa é uma clutch Com um fio de malha Esse é um casaco Que agora as franjas Estão em alta Eu usei um fio de seda E as franjas Para acompanhar a moda Estilo bobo E aqui é um vestido de verão De fio de algodão Bem levinho Que pode ser usado Em várias ocasiões Até porque hoje O mercado não oferece Uma variedade muito grande De fios Acho que a Raide Experte em malharia Pode falar Eu também faço Sou integrante do comitê E aí eu já me deparei lá Perguntando Onde é que eu encontro o fio Porque quando eu iniciei Eu achava que eu tinha Que ter uma variedade gigante De fios Para oferecer ao meu cliente Até que chegou A Rafa Tomazone Que também faz o tricô a mão Ela falou Carol Faz só Tem dois fios E deu Porque senão Tu vai enlouquecer Eu foquei nisso E hoje Eu só trabalho Com dois tipos de fio E procuro trabalhar Sempre com o fio Que é melhor Então é os fios Que eu Verdade Verdade A gente tem uma infinidade Assim de texturas E de composições Desde seda Fibras naturais Com fibras acrílicas Então tem um grande universo Para ser explorado Quanto a fios E aí até concordo Com a Carol E com a Rafa De que se começar a fazer Vai ter que ter um estoque enorme De tipos de fios Porque cada cliente Vai querer uma coisa E uma cor diferente E aí Não tem tecnologia Que a gente tinha 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 Mas ficou caro Para fazer no Brasil E aí o dólar Deu uma baixada Super baixada Porque a nossa economia Estava super estável Então o que acontece As fiações quebraram As fiações que faziam Que tinham a tecelagem De poliéster e poliamida Interna Quebraram E começaram a importar A base Para refazer Porque hoje O que a gente vê No mercado São fios com misturas Então é Poliéster, viscose E acrílico Viscose e poliamida Acrílico Poliamida Linho e viscose 100% natural É difícil É difícil encontrar É difícil encontrar É difícil encontrar Sempre tem alguma Uma fibra acrílica Ou uma E o mercado nacional Passou a trabalhar Em cima desse fio Como é que vocês Surgiram? Como é que vocês Começaram a trabalhar juntos? Como é que escolheram Esse nome? Então quer começar, Karina? Tudo bem, Adri? Tudo A gente agradece Essa oportunidade De estar aqui Mostrando um pouquinho Da nossa música Para a população De Caxias E região Nos conhecer Assim A gente anda Um pouco Escondido ainda Né? Mas A gente pretende Assim ampliar Nossos horizontes Agora Né? Até com essa participação Né? Muito especial Então a gente Se conhece Desde o início Da faculdade A gente faz Licenciatura em Música Na Ux Então a gente Se conheceu E eu sempre tive Uma vontade De fazer Uma parceria Com alguém Que toca Muito bem Né? Então surgiu Essa oportunidade Por a gente Estar junto Ali Frequentando A mesma faculdade Então A gente se conhece Há uns Quatro anos Eu acho Né? E a gente Já trabalha Com música Né? Eu participo De outros projetos Não só Com Ezequiel E a gente Trabalha Com música Né? E a gente É educador Musical Também E com açúcar E com afeto Não só Não só Escolha do nome Quer falar Azequiel Sobre isso? A gente brinca Que eu sou O afeto Ela é o açúcar E o show É com açúcar Com afeto Não é brincadeira Na verdade É uma música Do Chico Buarque Né? Que ele fez Para Nara Leão É uma música Que enfim Está no nosso Repertório Também E é uma música Que a gente gostava Muito O nome Acabou surgindo A possibilidade De usar esse nome Nada do Chico Buarque Que podia sair Feio Ah que bom Isso É uma música É uma música É uma música Legenda por Sônia Ruberti 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 E quem confere esses desenhos nas suas exposições depois de ter todo esse trabalho, né, essas conversas todas que tu planeja fazer sempre tem uma dúvida, né, de o que que tá sendo representado aí queria que tu explicasse um pouquinho do teu trabalho aqui pro pessoal que tá vendo o desenho agora em casa aqui é, né, 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 né Já fez teatro, ele participou disso e eu puxei esse gancho para representar a vida dele, né? Que ele é o protagonista da própria vida dele, né? E na base, a família, né? As irmãs, a mãe, a mulher e também a questão da televisão, né? Enfim, por aí vai. O carro, o avião. Uma experiência muito bacana, Rodrigo, né? Que tu proporciona para as pessoas, né? E que tipo de retorno tu tem das pessoas depois delas terem, verem esse trabalho concluído, né? Olha, o trabalho, ele é quase uma terapia, né? As pessoas se, claro, se identificam, obviamente, porque eu estou desenhando sobre elas, né? E as pessoas, depois dessa ação, recebem, né? Essa obra é para elas. E a ideia é que a pessoa tenha uma fonte de bons sentimentos na parede, né? Que ela possa olhar para esse desenho e extrair essa lembrança, né? Do que ela já viveu, o que ela... Tu começou esse trabalho no passado. É, a primeira edição foi em fevereiro de 2014. E tu tem uma noção de quantas pessoas de lá para cá tu já retratou até agora? Olha, há mais ou menos 80 pessoas, né? Nesse projeto, claro. Além desse projeto, que é um projeto que eu utilizo essa técnica de hashing, eu tenho a questão das pinturas, né? Aí, em quadros de... Normalmente, eu utilizo o acrílico sobre caixas de madeira, né? Eu já fiz exposições aqui em Caxias, né? E aí, já são umas 80 peças além dessas 60. Tá certo. E quem está aqui na Serra Gaúcha, quer conferir o teu trabalho ou quer participar mesmo, se inserir dentro desse teu trabalho, é de 7 a 10 de abril, é isso? Isso. Das 4 às 9 da noite, no coletivo Lábis, no centro, né? É, para quem não conhece, fica ali na rua Marechal Floriano, né? No bairro São Pelegrino. Isso. É aberto gratuitamente, qualquer pessoa pode chegar lá e se tiver a possibilidade de retratar, obviamente, eu tenho um limite, eu tenho esse período, eu vou provavelmente fazer 10 por dia, né? Vai ter uma lista, uma fila, né? Dependendo de quantas pessoas estiverem. E espero conseguir, no final, na sexta-feira, ter 40 peças, né? Total. Tá certo. E no final do período de exposições, então, o pessoal pode levar o trabalho para casa? Isso. As peças vão ficar expostas durante todo o mês lá no coletivo Lábis. E lá, pelo dia 30, eles podem ir lá e pegar as suas, né? E, enfim, é um projeto feito para as pessoas. O que eu ganho é o prazer de que as pessoas tenham essa coisa. Quero chamar todo mundo, então, para conferir a programação dessa semana, que você pode ver a partir de agora. O guitarrista André Viegas faz show no Bar São Patrício, no dia 8 de abril, às 10h30 da noite. É a entrada franca. No dia 11 de abril, tem show duplo no deck. A banda Cuscubaia divide o palco com a Bombularai. O show começa às 10h da noite e a entrada custa R$ 15,00 para homens e R$ 10,00 para mulheres. Nos dias 11 e 12 de abril, acontece o workshop Praticando Branding em Caxias do Sul. A oficina inicia às 9h da manhã e vai até às 6h da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo site eventique.com.br e custam de R$ 520 a R$ 620. As oficinas acontecem no coletivo Lábis. No dia 14 de abril, o violonista Felipe Coelho faz show em Caxias do Sul, ao lado do balé flamenco do La Cueva. A apresentação acontece às 8h30 da noite, na Casa da Cultura, e é uma atração do projeto Violões em Concerto. Os ingressos custam R$ 20,00, mas estudantes e idosos pagam meia entrada. Para quem não conhece meu trabalho, eu trabalho há três anos já com acessórios. Quando eu digo acessório, é um todo, desde brincos, anéis, colares. E gosto também de sempre trazer algo novo. Essa busca pelo novo que a gente já conversou aqui, todas deram cada um o seu depoimento. Eu acho que é a soma mesmo de todo um trabalho. Eu sempre lanço mini coleções também, como a Lu já falou. Cápsulas. Eu gostei desse conceito. Nesse conceito. E, na verdade, eu não trabalho muito com tendência. Eu trabalho mais com comportamento. Então, faz um ano que a minha marca nasceu. Eu iniciei o meu trabalho fazendo acessórios que expressassem a minha personalidade. Porque eu buscava isso no mercado e não encontrava. Então, é um pouco que também as colegas falaram, desde a roupa, isso remete também no acessório. Que é o que compõe todo um look. Às vezes, tu está com uma t-shirt, uma calçadinha, falta alguma coisa. Tu vai lá e coloca um colarzinho longo, um brinco, uma pulseira. Então, eu trabalho também com esse conceito de acessórios que remetem personalidade. Através disso, eu lanço as coleções com temas diversos. A minha última coleção, agora, eu me inspirei no estilo selvagem. Que vem toda desde a história do estilo borrô. Eu peguei essa essência do selvagem. Então, uma mulher que gosta de liberdade, que está na correria e que quer estar arrumada também. Só que ela não tem tempo para isso. Então, tem que ser um acessório que seja prático. Claro. Isso eu gosto de trazer nas minhas peças também. Praticidade. E como é que é a receptividade? Como é que tu tem sentido isso? As pessoas... Como eu não sou de Caxias, eu sou de Santa Catarina. Vai fazer quatro anos que eu estou aqui. Eu sempre fui muito bem recepcionada por todos aqui da cidade. Então, como começou por um hobby, eu divulgava nas redes sociais. E através das redes sociais que eu trabalho, que é muito legal esse feedback, já é imediato. Então, se gostam, já dá o curtir, já compartilha, já fala contigo e já vai crescendo. É uma teia muito grande. Então, a rede social hoje, para mim, é o ponto crucial da minha marca. Que tem um feedback bem rápido. O que o doutor de moda faz? Bom, eu sou formado em design também, de moda. E comecei a trabalhar com produção fazem dois anos. E agora eu me sinto seguro para divulgar o meu trabalho. Comecei a divulgação esse ano. E o meu trabalho de produção é o mesmo de um designer, é criação. E é criação de fotografia, né? Uma criação de imagem. A oportunidade agora de estar trabalhando com figurino, também, é de cinema. Eu estou no meu terceiro filme. Então, mas isso tudo para agregar o meu trabalho de produção, assim, porque é uma produção imensa trabalhar com figurino de cinema. Então, eu acho que... E eu trabalho de tudo mesmo, porque eu acho que quem trabalha com moda tem que estar disposto a trabalhar em todas as áreas. Sim. Tacando a tua identidade. É, eu estou ainda bem no início do curso, né? Imagina, no terceiro semestre. Mas estou fazendo moda na Ux, né? E, assim, já dá para dar uma ação bem boa, assim. Claro, eu ainda não sei o que eu quero fazer em moda, porque é muito grande o campo, assim. É uma coisa que parece que tu vai só costurar, mas é muita coisa. É muita coisa. É muito mais que isso. É bem interessante, ainda mais aqui, o pessoal falando, trabalhando com crochê ou acessórios, eu fico pensando na minha cabeça, meu Deus, o que eu faço? Porque é muita coisa. Que nem, talvez, trabalhar com criança também, que é um mercado muito grande. Ah, eu não sei, mas, tipo, sei lá, é bem interessante, assim, esse negócio de moda. Sei lá, eu gosto bastante, assim, de moda. Eu acho bem legal estar aqui, eu acho que foi muito bom para poder ouvir o que as outras estão falando. Ficando por aqui hoje, lembrando que a gente se encontra numa próxima. Está aqui os pequetitos, com as suas roupas desfilando para nós. A nossa banda que trocou para a gente, né? É, gente, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Um sucesso muito grande também aí na trajetória. A gente fica com vocês e volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até. Eu não me arrependi de nada Vida voa e o tempo é outro já Você mudou e eu também Tô aqui só pra saber que existe saudade ainda bem Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicado em mil Eu vim aqui pra ver você Solto, vestido de lua na nuvem Dança com você, danças pra ninguém Ou só pra mim, ainda bem Sim, eu sei que vieram chuvas Noites cheias de céu vazio e vão Cruzei o mar Estrada além Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa Ainda bem É, gente, eu sei que vieram Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicado em mil Eu vim aqui pra ver você Solto, vestido de lua na nuvem Dança com você, danças pra ninguém